Boa tarde a todos, vamos lá para mais um vídeo, da última vália aqui, da um vália d'água Vamos dar continuação a nossa saga de Albrooks Como o pessoal fala, a nossa novela, vários capítulos, né? Vendo continuidade, então uns recadinhos aí pra começar Pessoal, como a gente tá sem Telegram, tá? Porque a justiça derrubou o Telegram Na descrição eu vou deixar um link aí do WhatsApp, tá? Que é um grupo novo do WhatsApp lá pra quem quiser entrar Agora os grupos estão maiores, estão mais de mil pessoas, né? Então já dá pra entrar bastante gente aí Nosso grupo do Telegram nem tinha tanta pessoa assim, né? Não tinha uma página de pessoas Então quem quiser pode entrar lá no WhatsApp, tá? Pra trocar ideia, conversar, tudo por lá, tranquilo Não esquecer que tem aí o apoio do canal, não esquecer de compartilhar o vídeo com os amigos Os grupos, não esquecer de compartilhar a página aí também com os amigos, os grupos aí, tá, pessoal? Então não esquece o like, básico, né? O likezinho básico, tá? E vamos dar continuidade Lembrando que na descrição tem o link do Telegram, quando o Telegram voltar a funcionar E também tem o link da esquina, quem quiser botar em prática e oferar numa corretora de forks Toda semana tem promoção de algum par de moedas, semana de ontem tinha promoção de IPB, USD Tinha promoção de Tesla sem comissão, tá? Então a gente tem aí, vira e mexe, tem umas promoções legais aí Na esquina, tá, pessoal? Então vamos dar sequência aos nossos estudos Deixa eu botar a tele aqui pra vocês e vamos lá Então a gente venha falando ainda de outros tipos de barra de sinal Então quais os tipos de barra de sinal que a gente já tinha falado? A gente já tinha falado em barras de reversão, reversão de uma barra, inversão de duas barras, inversão de três barras E agora a gente vai falar das barras em um canal Então a gente vai começar a falar das barras em um canal de tendência, tá? Das barras em um canal de tendência Então o que acontece nessas barras, como que a gente tem que observar essas barras em um canal de tendência Quando há um forte canal de alta, os toros colocaram ordens limitadas para comprar na mínima ou abaixo da barra anterior Então quando eu tenho, né, então Quando a gente fala canal de alta do grupo, senão necessariamente é um canal amplo, tá? A gente pode ter um canal estreito, tá? Onde eu tenho um canal estreito Threat Channel Tá? Então o que ele fala? Que os compradores vão colocar compras na mínima dessa barra Para quando eu tiver uma violação falsa da mínima, eu faço essa compra, né? E os ursos, né, as pessoas que querem vender Vão colocar ordens limitadas para vender na máxima ou acima de cada barra da oscilação de alta Então toda vez que eu tenho um movimento de alta Eu vou ter vendedores colocando uma venda aqui Por quê? Qual que é a ideia dos vendedores? É que ele fale de fazer uma máxima e volte para baixo Os compradores, que ele fale de fazer uma reversão e volte para cima Então por isso que eles têm essas ordens colocadas aí nessas posições, né? Os ursos também colocaram ordens stop de compra acima das máximas da barra de pullback E os vendedores colocaram ordens stop de venda abaixo das mínimas das barras do topo do canal Tá? Então vamos lá Como funciona Quando eu tenho... Deixa eu apagar aqui Então quando eu tenho um canal de alta Tá? Vamos fazer um canalzinho mais bonitinho Então eu tenho aqui, por exemplo Tá? Um canal de alta Então o que ele está dizendo? Quando eu tenho um canal de alta E os compradores vão botar uma ordem stop para serem acionadas aqui E os vendedores vão colocar uma ordem de stop Quando essa barra atingir o topo do canal Então quando eu tiver uma barra atingindo o topo do canal Vou colocar uma ordem de venda aqui Então se eu tiver uma barra de correção Perna de correção Eu tenho adicionado uma venda aí Nas mínimas das barras no topo do canal Tá? Então é isso que ele está dizendo Uma barra pequena é uma configuração muito melhor Então se eu tiver uma barra pequena É uma configuração muito melhor Se eu tiver um corpo na direção da sua operação Uma pequena barra de reversão Indicando que o seu lado é o dono da barra Então o que ele está dizendo? Se eu estou querendo comprar O ideal é que eu tenha uma barra pequena A favor da direção que eu quero comprar Se eu estou querendo vender após um movimento de alta O ideal é que eu tenha uma barra pequena Que ela tenha corpo na direção que eu quero operar No caso aqui, na venda Isso que ele está querendo dizer para a gente Se a barra pequena não tiver corpo Geralmente é melhor esperar em uma segunda entrada Pois a probabilidade de uma negociação bem sucedida é muito menor Uma chance de um Y O Y seria um serrote Serrote seria a violinada que a gente fala O preço é violino e volta na operação Violino e volta no movimento A chance é muito grande Então significa que se eu tenho uma barra aqui em cima Que ela não tem corpo Uma barra sem corpo Eu não devo operar essa barra Eu devo esperar um segundo sinal, por exemplo Aí aqui eu posso fazer uma operação Porque a chance de eu ter uma violinada aqui é grande Por quê? Porque uma barra sem corpo nada mais é que uma lateralização Então eu não tenho nenhuma tendência definida dentro dessa barra Não tenho nenhuma força dominante nem de alta nem de baixa Dentro de uma barra dessa Então isso que é importante É que a gente tem que saber Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, pessoal Pronto Deixa eu passar isso aqui O controle que eu tenho aqui das anotações Para essa outra tela É por onde eu troco as coisas Uma barra interna não precisa estar totalmente dentro Totalmente dentro Um ou ambos os extremos podem ser idênticos à barra anterior Até porque é difícil a gente ter uma barra externa E eu ter um gap de abertura Que ela fique muito para fora ou muito para dentro Então é normal que eu tenha um lado igual E o outro lado, por exemplo, interno Ou eu tenha um lado igual Um lado igual Por exemplo, o outro lado interno Ou até ela seja interna de corpo inteira Em geral, forma um sinal mais confiado Quando é uma barra pequena E quando o seu fechamento está na direção da anotação Que você deseja realizar Então, uma barra interna Se eu tenho Se eu tenho uma barra interna de alta Eu estou querendo comprar uma reversão de fundo É muito melhor do que eu ter uma barra interna aqui Com corpo negativo É isso que ele está dizendo É melhor ter barras de sinal de alta Quando você deseja comprar E barras de sinal de baixa Quando você deseja vender Quando uma barra interna ocorre Após uma barra grande de tendência Que sai de uma faixa de negociação Pode ser simplesmente uma pausa Dos traders de tendência Mas também pode ser uma perda de convicção Que levará a uma inversão Rompimento e falha Então, se eu tenho Um exemplo que eu tenho uma lateralização E essa lateralização é rompida Com uma barra forte Então, se eu tenho uma barra pequena aqui Ela pode ser uma pausa Para eu ter uma outra barra Ou ela pode ser perda de força Desse rompimento Para que esse preço volte para dentro E eu faço um movimento de volta aqui para dentro Um movimento falso Uma reversão é mais provável Quando a barra é pequena Quando a barra é pequena E é uma barra interna E é uma barra de tendência Na direção oposta da barra grande de rompimento Quando eu tenho Então, o que ele está dizendo? Uma reversão Aqui, vamos lá Um rompimento Então, vamos apagar isso aqui Então, vamos lá O que ele está falando para a gente? Uma reversão é mais provável Quando a barra pequena É uma barra interna E é uma barra de tendência Na direção oposta Quando, por exemplo Eu tenho Essa barra de alta rompendo Eu tenho uma barra pequena De tendência Então, o que é uma barra pequena de tendência? Uma barra pequena de tendência Proporcional à barra anterior Ela não é um doji Ela é uma barra pequena de tendência Oposta do rompimento Então, a probabilidade É que nesse caso Eu tenho um rompimento falso É isso que ele está dizendo para a gente É isso que ele está dizendo para a gente Que pode ser Uma direção oposta Uma reversão Em cima desse movimento falso Tá? Vamos lá Uma barra interna Com tendência Aumenta as chances De que o movimento de fuga continue Especialmente Se o mercado estiver Tendendo nessa direção No início do dia Então, o que ele está querendo dizer? O mercado estava tendendo No início do dia Aí ele faz um Por exemplo Uma lateralização E eu faço a barra Com o rompimento E eu tenho uma barra interna Aqui Direcional Para o movimento Tá? Então, isso pode ser O início da segunda etapa Que você esperava Tá? Pequenas barras internas Após Após barras de tendência De rompimento São um tanto emocionais Para os traders Porque eles considerarão Entrar em qualquer direção Em uma parada E terão que processar Muitas informações Rapidamente Então, o que ele está querendo dizer? Essa é uma barra emocional Por quê? Porque você pode operar ela Para qualquer lado Então, se eu tenho uma barra Direcional aqui Eu posso tanto comprar na máxima Quando vender na mínima E se eu pegar uma ordem A outra vira stop Tá? Então, eu posso operar essa barra Para qualquer direção Então, é isso que ele está querendo dizer para a gente Lógico que dentro de um contexto Claro Tá? Por exemplo Se houver um rompimento de alta Durante um dia de baixa E o trader Frequentemente colocará uma ordem de compra Em um tico acima da barra interna E uma segunda ordem para vender Em um tico abaixo da sua mínima Depois que um pedido é atendido O outro vira stop De proteção Se a ordem for executada Em uma falha de rompimento Ou seja, em uma ordem de venda O trader deve inverter a mão Em caso de stop Caso o rompimento de falha Se torne um pullback de rompimento Falhas opostas Significa que tanto os touros Quanto os ursos Estavam presos Tá? Então, o que ele está falando? Eu vou fazer isso aqui Tá? Então, o que eu posso fazer? Se eu entro no mercado aqui Por exemplo E eu faço uma venda De repente ele me estopa Inclusive eu posso virar a mão aqui Com o stop aqui Tá? Então, além de estopar Eu ainda posso virar a mão para o comprado Tá? Nesse movimento É isso que ele está querendo dizer para a gente Tá? No entanto Se o trader for preenchido Pela primeira vez Na ordem de compra Então, se você tivesse sido preenchido Na ordem de compra Né? A primeira ordem que for preenchida Fora essa ordem de cima de compra Tá? Deixa eu pôr aqui Tá? Então, se eu primeiro pegar Minha ordem de compra Tá? Com tendência Ele geralmente não deve Ó Não deveria reverter o stop de proteção Mas sim Se o dia tivesse sido Um dia de tendência de baixa Então, eu só vou poder Se eu estou comprado aqui Eu só vou poder virar a mão para a venda Se o dia vier de uma tendência de baixa Aí eu posso tentar comprar Se ele me stopar Eu viro a mão para baixo Tá? Isso que ele está falando para a gente Nesse movimento Tá? Bem agressivo Tá, pessoal? Vamos lá Uma barra interna Após um movimento de swing Pode marcar o fim do swing Especialmente se o seu fechamento For contra a tendência E outros fatores estiverem em jogo Como uma linha de tendência Um overshot de linha de canal Um rompimento de linha de canal de tendência Uma correção ABC de duas pernas Uma alta ou baixa 2 Ou uma nova oscilação de alta E uma consolidação Nossa! Estamos até contra Vamos passo a passo Para a gente entender cada coisa Tá? Uma barra interna Após um movimento de swing O que é um movimento de swing? Um movimento de swing É uma perna Então tem uma perna E ele faz uma barra interna Essa barra interna Dentro do movimento aqui da perna Pode significar o fim Tá? Então Principalmente se eu tiver um fechamento Contrário a essa tendência Então se eu tenho Uma barra de alta aqui Opa! Pera que pegou dois errados Se eu tenho uma barra de alta aqui E eu tenho uma barra interna Contrária Isso pode significar O final de uma tendência Tá? Especialmente se o fechamento For contra Né? Então em outros fatores Estiverem em jogo Que outros fatores? Por exemplo Se eu tiver uma linha de retorno De um canal aqui O que é uma linha de retorno De um canal? A gente tem um canal de alta Quem não sabe Que linha de retorno Pessoal Análise técnica clássica Eu tenho A linha de tendência de alta E a linha do canal Linha de retorno Principalmente se eu tenho Uma linha de retorno Passando ali Se eu tô em cima De uma correção ABC Então por exemplo O mercado fez lá Fica uma correção ABC Eu tenho cinco pernas A, B, C Tem uma correção ABC Ou A, B Então aqui ó A É aquele que ser ao contrário A, B, C Que seria de uma tendência de baixa Então eu tenho uma tendência de baixa Uma ABC Onde eu tenho Um ponto importante Então eu posso ter um topinho Anterior aqui Alguma coisa que finalize Uma correção ABC De duas pernas Uma alta Ou uma baixa 2 O que é uma alta Baixa 2 Alta 2 Alta 1 Lembra a contagem? Alta 2 Tem uma alta 2 Ou uma baixa 2 Baixa 1 Baixa 2 Então se eu tiver aqui Side Ele pode mostrar pra gente O final Desse movimento Além disso Qualquer barra pequena Seja uma barra interna ou não Perto de um extremo De qualquer barra grande Tá? Barra de tendência Doji Ou barra externa Pode configurar Uma reversão Especialmente Se a barra pequena For uma pequena Barra de reversão Então o que ele tá falando pra gente? Qualquer barra pequena Né? Se for interna ou não Tem um movimento aqui Então eu vou botar de alta Tem um movimento aqui de alta Então Se eu tenho uma barra pequena Seja interna ou não Ela pode não ser interna Se ela for uma barra de reversão Tá? Que a gente pode entender Como sendo uma barra de reversão É o final já Dessa perna de tendência É isso que ele tá falando pra gente Tá? É o intervalo de negociação Eu tô numa lateralização Um intervalo de negociação Um intervalo de negociação Um dia de tendência As únicas entradas De barras pequenas Devem ser feitas nos extremos Então Se eu tô num dia lateral Se eu tô percebendo Que o mercado tá lateral Num dia que o mercado Tá bem lateral Eu só vou operar essas barras Nas extremidades Então o mercado Ele vai trabalhando Vai chegar aqui na extremidade Vai fazer Barrinhas pequenas Eu posso tá operando Uma venda aqui A mercado vem trabalhar aqui embaixo Faz barrinhas pequenas aqui Faz uma barrinha de sinal pequena Eu posso tá operando aqui A gente faz isso todo dia, pessoal Inclusive Na live de ontem Do dia 27 do 4 de manhã A gente fez Eu fiz uma operação dessa Uma compra no índice aqui Que andou 700 pontos ao vivo Com vocês lá na live Quem não assistiu Assiste a live do dia 27 do 4 Pick off Mas aí se inicia ao vivo A gente fez uma operaçãozinha dessa Uma falinha de fundo Que inclusive Ter estopado uma operação antes Violinou Eu entrei de novo E peguei o movimento de alta Na operação Tá? Então é bem comum A gente fazer esse tipo de operação Tá? Continuando aqui Além disso Qualquer barra pequena Seja uma barra interna Ou não Perto de um extremo De qualquer barra grande Barra de tendência Pode configurar uma reversão Especialmente se a barra pequena Fora uma pequena barra de reversão Então é mais ou menos O que a gente já falou Aqui a gente falou Por exemplo Se uma barra Se uma barra é um swing de alta Uma barra pequena É um swing de alta Ou segue teste de linha de tendência de baixa Ou um overshot Reversão de linha de canal de alta Procure apenas uma entrada curta Se for um swing de baixo Procure apenas uma compra Então o que ele está falando Se eu tenho Se a barra ela vem Próximo do movimento de baixa Eu vou Tentar comprar Se ela for numa linha de canal Eu vou tentar vender Uma entrada curta Se a entrada short Na entrada de venda Então se é uma pequena barra É um swing de alta Então se você tem um swing de alta É uma pequena barra Ou segue o teste De uma linha de tendência de baixa Então linha de tendência de baixa Então eu vou procurar uma entrada de venda Ou um overshot de reversão De linha de canal de tendência de alta Então linha de canal De tendência de alta Linha de canal Linha de tendência Então o overshot Ele rompe Então quando eu tenho um rompimento De uma linha de tendência De canal de alta O overshot Um rompimento Então aí nesse caso Eu posso estar procurando uma venda Se for um swing baixo Então se for um movimento de queda Eu vou procurar apenas uma compra Então se eu tiver um movimento de queda E ele fizer isso Na região aqui De linha de tendência de queda Linha de tendência Na linha de retorno Tá Eu vou procurar a compra Então vamos lá Em uma tendência Mesmo durante o intervalo de enunciação Uma pequena barra Pode configurar uma entrada Em qualquer direção Então Se eu estou um dia Se eu tenho uma tendência Tá Mesmo durante um dia Que seja lateral Uma pequena barra Dentro dessa tendência Pode significar uma compra Ou pode significar uma venda Por exemplo Por exemplo E uma barra inside Tá É um padrão forte Se eu tiver uma outra inside É mais forte ainda No entanto Uma quebra de tendência contrária Uma reversão de uma bandeira final Geralmente leva uma grande reversão Geralmente leva uma grande reversão Ah peraí Tem que falar antes aqui Pulei aqui Peraí pessoal Paga 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 Se eu tiver um movimento prolongado Se eu tiver um padrão Se eu tiver uma quebra de linha de tendência Se eu tiver uma quebra de linha de tendência Uma quebra Ou uma quebra de tendência Um padrão Geralmente apenas um scalp Então seria um movimento curto O padrão Normalmente dá um movimento curto Tá Um movimento de scalp E tem uma boa chance De ele reverter Tá Antes de eu atingir uma meta de lucro Tá No entanto Uma quebra de tendência contrária Ou uma reversão De uma bandeira final Geralmente leva uma grande reversão Então se eu tenho uma bandeira final Tá Normalmente ele gera uma grande reversão As falhas são São comuns Após E breakouts Especialmente se eu posso formar No meio do range do dia Então Se eu tenho um range do dia Se eu tenho um range do dia Eu tenho padrões I Se formando aqui Tá Esse é um padrão I Então Duas insides aqui No meio do range do dia Isso não significa nada Só uma indecisão do mercado Então não tem Não teria nada aí Pra A gente tá fazendo Deixa eu só ver uma coisa aqui pessoal Tá Vou terminar esses três aqui Pra depois no próximo A gente entra nos gráficos Como eu falei Tá O padrão I De cinco minutos Geralmente é um pullback De fundo duplo Num minuto O que ele tá falando Quando eu tenho num minuto Eu tenho um fundo duplo Num minuto Quando eu jogo isso Num cinco minutos Eu vou ter um Um Queindãozinho assim Tá Até podendo ter um terceiro aqui Tá Um II Eu tenho um II Tá Esse é o padrão Tem uma tendência de alto A um pullback de tupo duplo E uma tendência de baixo A mesma coisa Que são padrões de reversão E pode explicar Que um pequeno II Pode levar a uma grande Contratendência jogada Então Se eu tenho um movimento Eu chego numa Um Um Suporte importante Ele me faz um padrão II E aqui Pode ser o início De um movimento Grande Contratendência aqui Tá Quando há uma forte Tendência de alto Às vezes A beirada Duas barras consecutivas Com máximas idênticas E geralmente Com pequenas caudas de tupo Das duas barras Então normalmente Eu tenho duas barras De máxima Que ele tá falando Uma caudinha de tupo Aqui ó Isso até é um padrão conhecido Que chama Reaser top Que seria Tesouras em tupo Então seria assim Como se fosse As lâminas da tesoura em tupo Essa é uma configuração De compra Essa é uma configuração De compra De topo duplo De duas barras E é um topo duplo No gráfico de um minuto Tá Então Aqui que é o contrário Né Então seria Quando há uma forte Tendência de alta Aqui na verdade Seria uma forte Tendência de baixa Tá Então eu tenho Aqui Se eu tenho Uma tendência de alta Aqui é um padrão de venda Se eu tenho Uma tendência de baixa E eu tiver Essa formação No fundo Aí eu tenho Atuis e eu boto Tá Que é um padrão de fundo Aí eu tenho Um movimento de alta Aqui subsequente Tá Da mesma forte Uma forte tendência De baixa Procure vender É uma parada Em um tique abaixo Da configuração de venda De fundo duplo De duas barras Ah então ele tá falando Assim Na verdade é um trade De continuação Né Então na verdade Não é um trade De reversão Desculpa Então volto aqui Entendi agora ali Lembrei agora O que ele falou Quando eu tenho Esse padrão O mercado Ele tá tentando Segurar aqui Ele tá tentando Falar aqui Ele tá tentando Pôr uma barreira Aqui pra segurar Esse mercado Então se eu perco Essa mínima Eu tenho Esse pessoal Aqui todo Tentou segurar O mercado Aqui Estopando nessa mínima Isso eu forço O mercado pra baixo Então eu tenho Uma venda Perdendo a mínima Eu tenho uma compra Compendo a máxima Ali Seria um trade De continuação Ali no caso Uma trade A favor da tendência Tá pessoal Quando uma barra De tendência Em uma tendência Forte Tem um corpo Raspado Fica um corpo Raspado Sem cauda Em uma Ou ambas Extremidades Então seria Cheiva de barra Então corpo careca Tá Isso geralmente Indica que o mercado É unilateral E forte Isso indica Que eu tenho Um mercado Aqui no caso De baixa Tá No entanto Um topo raspado Em uma barra De tendência De alta De cinco minutos E uma tendência De alta Descontrolada É mais forte Do que um fundo Raspado Porque a força Extrema Está bem No final Da barra E é mais provável Que continue A força Que ocorreu Cinco minutos Antes Então aqui Ele tá querendo Dizer pra gente O seguinte Quando eu tenho Quando eu tô Numa tendência De alta Quando o mercado Tá numa tendência De alta É mais importante Pra mim É mais importante Pra mim Que eu tenha O topo careca Do que o fundo O fundo pode ter sombra Tá Porque isso significa Significa o seguinte Que o mercado Essa barra abriu Tentou fazer mínima E foi entrando Força compradora Força compradora Força compradora Força compradora Força compradora Até o momento exato De fechamento da barra Isso pode indicar Que quando eu abrir Uma barra seguinte Essa força compradora Vai continuar Porque ela foi Até o final Até o último Segundo da barra Então aqui Provavelmente Eu posso ter Uma continuação Uma segunda barra De alta Tá Então seria um trade De continuação E um trade De tendência Que é o que a gente Tá vendo no livro Além disso A barra deve ser Analisada no contexto Se a barra estiver Se a barra estiver Em uma faixa De negociação É tolice Comprar acima Da máxima Porque as faixas De negociação Tendem a testar Os extremos Repetidamente E você não deve Comprar perto Da máxima Quando a chance Da barra Ser um teste São maiores Que a chance Da barra De fuga Ser bem sucedida O que ele tá falando Eu só não vou Comprar essa máxima Se eu tiver dentro De uma lateralização E essa barra Estiver próxima aqui Agora Se eu não tiver Dentro de uma lateralização Por exemplo Se essa barra Estiver saindo Da lateralização Com esse movimento Careca Eu posso Comprar a máxima Dessa barra Porque eu já Não tô dentro De uma lateralização Ou Ela sai do fundo Eu posso Comprar a máxima Ela pode estar Vindo aqui assim Uma falha de rompimento Pra jogar na máxima Da lateralização Da mesma forma Uma barra de tendência De baixa Com fundo raspado E uma tendência De baixa Descontrolada É uma configuração Para vender Um tico abaixo Da sua mínima Então se eu tiver Uma barra careca De baixa Eu posso vender Um tico abaixo Da mínima Porque significa Eu tenho força Vendedora Até o último Segundo da barra E na outra barra Provavelmente Eu vou ter a continuação Dessa força vendedora Então posso vender As barras carecas Numa tendência De baixa Eu posso comprar Fechamento Das barras carecas Numa tendência De alta Na verdade Não fechamento É o rompimento Da massa Quando o mercado Está quieto O mercado está parado Em volume baixo Topos e fundos Raspados Às vezes São comuns E não são Sinal de força Então o mercado Parado Não é sinal de força Eu tenho uma barra careca Isso é bom Em mercados Que estão Com liquidez E com volatilidade Quando você ver Muito topo e fundo Raspado Em uma hora Ou mais E eles estiverem Em uma faixa De negociação Seja muito seletivo Sobre a negociação Então se você ver Que isso está correndo Muito Seja mais seletivo Porque quer dizer Que é uma característica Normal E não uma Característica Que você Que represente Uma diferença De uma anomalia Dentro daquele movimento Que você possa representar Uma boa entrada Cada uma dessas barras É uma armadilha Enganando os traders Fazendo acreditar Que há força Quando não há força nenhuma Então se o mercado Está sem volume Está quieto Aquela barra É só uma barra Para pendurar comprado Então ele faz aquela barra O pessoal compra A barra vem para baixo Ele faz outra barra Para cima O pessoal compra Ela vem para baixo Embora a maioria Das grandes barras De tendência Que estão com tendência Sejam fortes Se uma barra For extraordinariamente grande Normalmente representa Uma exaustão climática Ou um clímax Então se eu tenho Barras de tendência De repente eu tenho Uma barra extremamente grande Essa barra Normalmente é um clímax É um clímax de compra Que é para pendurar Os comprados Porque provavelmente O movimento vai retrair Daqui depois Qualquer configuração De reversão padrão Pode servir Como uma barra de sinal Mas uma segunda entrada Com uma barra de inversão Forte É sempre a configuração Mais segura De negociar contra tendência Então ele está falando Que se eu tenho um movimento E eu tenho uma barra A primeira barra É um sinal bom Se eu tiver uma segunda barra Por exemplo Uma barra careca É um sinal melhor ainda Para estar fazendo Uma operação Contra a tendência Então sempre o segundo Sinal contra a tendência É melhor que o primeiro Até porque a gente Faz uma analogia Pessoal Que o mercado É como se fosse Um trem desgovernado Então não é no primeiro Sinal de parada Que você vai conseguir Parar o trem Então o trem Vai ter que começar A bregar Vai ter que parar Vai ter que estacionar Vai ter que reverter O motor Para começar E embalar Na direção contrária E conseguir fazer Um movimento contrário Então Tomar cuidado E ficar operando O primeiro sinal De compra e de venda No final de uma tendência Você pode estar sendo enganado Por isso Tá pessoal Deixa eu fechar aqui Mercado do Profit Grandes barras de tendência Em fugas Geralmente falham Na próxima barra Prendendo os traders Do lado errado No mercado Tá Isso é especialmente comum Em dias tranquilos De intervalo de enociação Quando o mercado Está sempre subindo Para cima E para baixo Do intervalo Enganando os comerciantes Ingenos A esperar qualquer quebra Bem sucedida Tá Então Grandes barras De tendência Em fugas Geralmente falham Na próxima barra Então Normalmente Ná Então Peraí Normalmente Quando eu tenho Grandes barras De tendência De fuga Normalmente Ela falha Tá Justamente para pendurar Os comprados Aqui O movimento Vem para baixo Estopar eles Principalmente Em dias tranquilos E que eu tenho Uma lateralização Do mercado Em dias que eu tenho Um mercado Em lateralização O mercado Está em lateralização As barras De tendência Dentro desse mercado Tendem a falhar Barra de tendência Tende a falhar Para que? Para pendurar Os preços Do mercado Né Esperando que Por exemplo Tivesse uma quebra Aqui nesse fundo Aí você vende A mínima Ele falha Vai lá Lá em cima Aí ele faz uma barra De tendência Que quebra Volta Volta na mínima Tá Então ele fica Tentando de pendurar Numa operação Perdedora Tá Durante o dia todo Fazendo a limpeza Aí no mercado Tá pessoal Então Mais um videozinho Gravado para vocês No próximo vídeo A gente já vai começar A olhar gráficos Vamos analisar as barras Vamos analisar a média Vamos analisar o movimento Máxima Mínima H1 H2 Vai ser aí Uma Uma salseira Espero que vocês gostem Porque agora a gente vai começar A olhar bastante gráfico E daí pra frente No livro Ok pessoal Agradeço Quem está Quem está acompanhando Até agora A nossa novela Agora vai começar A parte boa Vamos começar A olhar bastante Coisa de gráfico Bastante análise de gráfico Tá Vai ficar bem interessante Agora a partir desse momento Obrigado a presença de todos Não esqueça de deixar um like Um abraço E até a próxima Valeu Fui Tchau Vamos lá.